Boa noite rapaziada, Valério Guicho, estamos aqui em São Paulo, na cidade de Cotia, não sabemos o que vai acontecer, o pessoal tá falando em greve, 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 acabei de ver, parece que já 16 estados brasileiros já aderiram, eu vi Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Santa Catarina, Holândia no Paraná, acabaram de mandar aqui Uberaba, Uberlândia, então assim, a gente tá tudo na incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, a única coisa que eu sei é que a corrupção tá matando a gente, preço de combustível é um absurdo, isso aí impacta direto na alimentação nossa, no dia a dia, pedagem muito cara, tudo muito caro, uma roubalheira danada, e o pessoal tá falando em greve, greve, greve dos caminhoneiros, a gente tá vendo movimentações aí, ontem, né, a galera foi pra Paulista, foi pra Brasília, caminhões, em cima de caminhões aí, tomando tudo, e acontece ou não acontece, então a gente também tá aqui na incerteza, se vai parar ou se não vai, muita gente vai tá vendo esse vídeo, vai falar, ah, por que você não sai daí então e não vai parar também, mas não é assim que funciona, a gente não consegue, a gente não tem força, precisa de uma força maior pra poder começar o movimento, pra ir parando, parando, enfim, todos estão parando, vão parando, os caminhões estão parados aqui na base, a gente trabalha com guincho, tá parado, tem o serviço, tem caminhão pra soltar amanhã pra rua, não sei se solta, se não solta, o que que vai acontecer, então tá tudo uma incógnita, e galera, a gente precisa do apoio da população também, não é só os caminhoneiros não, não adianta falar que o caminhoneiro vai parar e o pessoal ir tudo pro posto, de combustível, desesperado pro mercado, com medo de faltar alimento, com medo de faltar combustível, com medo de faltar tudo, e aí, que que adianta o caminhoneiro parar pra poder mobilizar o Brasil, pra poder movimentar alguma coisa, pra poder fazer com que alguma coisa aconteça, sendo que você tá aí, deitado na sua casa, preocupado só com o seu bem estar, então a gente precisa saber o que que vai fazer, né, porque não adianta os caminhoneiros pararem, igual da última vez, parou, e aí, todo mundo foi pra rua, querendo combustível, querendo alimento, querendo um monte de coisa, e aí, que que adiantou? nada, então, necessários, eu tô aqui meio vendido, mas eu vou procurar me inteirar das coisas, vou procurar saber o que tá realmente acontecendo, que tá acontecendo tá, só não sei onde direito e os pontos pra poder tá falando, mas eu acho que do jeito que tá não dá mais, né, do jeito que tá o país, do jeito que tá tudo, a gente tá perdido, né, tem umas imagens aí, ó, tem vários vídeos que chegaram aqui, de vários movimentos parando, como eu já falei pra vocês, extrema em Minas Gerais, eu vi já que tá parando, já falei Uberaba, Uberlândia, na Bahia, no Nordeste, no Sul, no Paraná, então, enfim, vários lugares estão parando, né, então, se for pro bem de todos, por que não pararmos? Por que não pararmos? Todo mundo quer que baixa preço, que baixa um monte de coisa, todo mundo quer que acabe a corrupção, mas ninguém levanta a bunda do sofá, essa é a mais pura verdade, então, galera, vamos ver o que vai tá acontecendo aí, eu vou tentar soltar alguns vídeos aí do trecho, se for chegando alguma coisa, ou se acontecer comigo também na rua, o que for pra acontecer, pra melhor, pra população, pra nós caminhoneiros, pro Brasil, pra todos, tem que acontecer, do jeito que tá não dá mais, a gente é escravo do sistema, o sistema nos obriga, a gente é escravo do sistema. Caminhoneiros, vamos lá, força, eu sou caminhoneiro, o que tiver que acontecer, a gente vai tá junto, até o final, beleza? Valério Guincho, facção do Guincho, caminhão na veia, diesel na veia, Brasil, tô com essa camisa verde e amarela aqui, ó, da seleção brasileira, isso aqui é um orgulho, beleza? Somos todos brasileiros, vamos fazer alguma mudança, abraço, vem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Wow, wow, wow! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! parks하시는, hashtag, edereen Tchau. 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 Tchau.